Galera, se eu falasse pra vocês que o desafio de hoje era como a dinossauro para evoluir, só que somente dinossauro híbrido, vocês iriam acreditar? Ah, Paze, a Paze! Não, como assim, Loki? Então, exatamente, hoje a gente só vai evoluir pra dinossauro híbrido do filme Jurassic World. Isso inclui a Raptor Squad inteira, incluindo a Bruto Ficke, o Indoraptor Bundudo e o Indominus Rex poderosíssimo. Jackson, tu fique riquinho! Vocês estão preparados para essa nova aventura? Eu tô, hein? Preparado, Capitão! Bom, galera, eu sou o Loki e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de como a dinossauro para evoluir no Minecraft. Exatamente do jeito que você entendeu. Nós somos um grupo de sapos? Sapos cururu? Na verdade, não. Essa raça aqui é uma raça belzebufo. É uma raça antiga de sapos que era bem gigantesca. Vamos dizer assim, que a gente é filhote, porque esses sapos realmente ficavam de tamanho de cachorro. Vocês sabiam disso? Ô, o Loki, você viu o barulhinho que ele faz? Ele faz um... Ô, o Loki, você viu o tamanho do pulo também? É! É o sapo cururu. Eu vou mandar, eu vou mandar, uiii! Uiii! Esse é o verdadeiro meme. Bom, galera, é o seguinte. Uma outra coisa importante também, eu tô tendo um canal de Roblox. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Se inscreve lá, mano. É um canal só focado em Roblox. Mas vamos lá. Como assim, Loki, tudo que a gente comer vai evoluir? Por exemplo, se eu matar essa galinha aqui, eu posso clicar aqui em X e tentar morfar para a galinha. Então, eu mudo para ela e eu consigo ter os poderes dela, as habilidades dela. E eu vou dizer uma coisa, hein? A galinha é legal também, ó. Eu não tomo dano de queda. Isso é bom da galinha. Ai, mas a galinha não faz nada demais. Mas ela não dá dano de queda. É, pensa comigo, Tufik. Se você tiver em um precipício e tiver com o Morph dela, pronto, não morre. Exatamente. Não vai saber se alguém te levou para lá. Exatamente, o sapo cururu. Ah, eu tenho um balde para fazer MLG. Eu não preciso de... Ah, beleza. Beleza. Não, ele é o PVPzeiro agora, né? Beleza. É, é, é. Com a galinha, é 100% de chance que você não vai morrer de altura. E com o balde, ainda tem chance de você errar a mira. Então, eu confio mais na galinha. Exatamente. O rating está 100% certo. Uma pessoa que não falou no vídeo inteiro é o Jackson. O mundo está sem voz, Jackson? Não, não. Eu só estava esperando todo mundo falar primeiro. Ah, meu Deus do céu. Acho que o Jackson está triste que ele não tem namorada até hoje. Ô, o Lockinho. O que você tem que fazer, o Lockinho? Ô, a gente podia encontrar uma namorada para o Jackson. Na verdade, eu já encontrei. Está aqui na minha frente. A vaca. Aqui, Jackson. A vacinha bonitinha. Quer namorar com ela? Deixa eu matar ela para ver o que ela faz. Nossa, a galinha é mó ruim, mano. Quer namorar com ela? Deixa eu matar. Que rápido. Você pode namorar à vontade. Aê, o Jackson. Estou aqui. Namora comigo. Você é uma vaca. Dá um beijinho. Será que eu vim num príncipe, já que eu sou um sapo? É verdade, né? Tem essa parada do príncipe e o sapo, né? Ô, Lock. Hum? Vamos fazer esse teste, então? Vai, vou te dar um beijo. Vai. Ai, ai. Eu estou beijando o Tufik. Eu estou aqui. Você beijou o Tufik? Vai. Uau. Uau. Eu virei mesmo um príncipe. Ai, galera. Acho que ele está mentindo. Se transforma em sapo de novo. Mas vamos. Como uma gangue de sapo, hoje a gente só vai se transformar, como eu falei, em dinossauros hibridoses. Sabe o que quer dizer? Hibridoses? Sim. Dinossauros híbridos muito bonitos. Híbridos são junções de espécies diferentes que fazem analogias diferentes de espécies, entendeu? Ah, entendi. Não, dinossauros híbridos são espécies que são juntas para se transformar em um animal diferente. Eu vou transformar em galinha que está insuportável, vocês sabem, porque sapo buga no bloco e galinha manda a hora que galinha eu posso fazer isso aqui, Tufik. Aqui, ó. Aê, você falou que para que pular no precipício? Olha aí. Já estou do outro lado. Você pode dar uma voada, é. Eu poderia ser o que sapo também faz isso, né? O sapo faz isso, Anjil. O que faz? Olha para mim aqui, está me vendo? Só se for o sapo esquilo. Não existe sapo esquilo. Você sabe o que existe esquilovador? Serão? Aham. Ele pula, abre assim, tipo um... ele tem tipo uma asa de morcego. É um planador. Exatamente, mano. É muito da hora. Mas enfim, como eu estava falando, galera, dinossauros híbridos são dinossauros que nunca existiram, mas o Jurassic World misturou DNA de dinossauros que já existiram para se transformar em monstros. E literalmente é isso que eles são. São monstros. Então, ou a gente só vai se transformar neles. Isso inclui a Bru, inclui a Charlie, a Echo, a Delta, o poderoso Indoraptor, que vocês gostam pra caramba. O Indominus Rex. É o Indominus. Indominus Rex. É o mais forte também, né? É o mais forte. O Indoraptor, na verdade, ele está sendo bem forte. Ele ganha do T-Rex agora? É, é verdade. Nesse Jurassic Crash, galera, a gente fez um teste no meu canal mostrando T-Rex versus Indoraptor. E o Indoraptor ganhou. Incrível que pareça. Mas o Indominus Rex ainda ganha. Ou tem uma vila aqui. Vamos aproveitar pra gente pegar comidinha também, que é muito bom. Pra gente ficar já cheio de comidinha. Vamos assaltar os villas daqui. Lembrando a todos que se você gosta desses desafios, deixa o seu like aqui embaixo. Não esquece, mano. A gente sempre faz o desafio de cinco coisas. Mas a gente nem precisa falar cinco coisas. Porque se a gente só falar uma, vocês já deixam. Porque todo mundo acha que tu fica feio. Então, essa já é a cartada final, mano. E sabe qual que é a maior cartada nesse episódio, galera? Ô, Rick. É assim, ó. Se você acha o Rick feio, deixa o like. Se você acha o Tufique feio, deixa o like. E se você acha que o Jackson é feio, deixa o like. Pronto. Todo mundo vai deixar o like. Acho que é a maioria. E se vocês acham também que o Loquinha é feio, também tem que deixar o like. Ah, mas aí vão deixar o deslike. O vídeo tem mais like no mundo. Ah, é? Ô, uma coisa. O Tufique me lembrou de uma coisa agora. que estava em cal, galera. O Tufique falou que o Jackson é mais bonito que eu. É, ele falou que o Loquinha é o cara mais feio que ele conhece. Aham. Ele falou que se o Jackson arrumar, o Jackson vai ficar bem mais bonito. Bem mais bonito. Eu falei que era o mais feio, mas tá no top 10 ali dos mais feios que eu conheço. Ai, meu Deus do céu. Galera, os Vilosopi estão tentando me atacar. Calma. Eles estão tentando comer galinhas. Ai. Sai daqui, Vilosopi. Sai daqui. Vai, Vilosopi. Me ajudam. Vai. Calma. Me ajudam, Vilosopi. Galera, eu vou subir no telhado. Sou uma galinha parkureira. Calma, Loki. Nossa, tem muita bru. Eu tô aqui pra te defender, Loki. Ferrou. Ferrou. Nossa, ela tá pulando. Ela tá atacando os Vilosopi. Ela tá doidona. Não. Ai. Eu quero a Charlie. Eu vou matar a Charlie. Galera, é impossível. É impossível. Oi, Jackson. Nem tô aí. Galera, eu me transformei em vaca, mas pelo visto, não tá funcionando muito. O visto tá atrás de mim ainda e eu tô com quatro corações. Na verdade, a vaca tem cinco. Velho, qual que é o animal que mais tem coração aqui pra eu usar, velho? Eu queria um bem bastante. Qual que é? Um bastante, eu acho que o normal... Na verdade, cavalo. O cavalo tem bastante vida. O cavalo tem bastante vida? Então, peraí. O Velocopi tá atrás de mim ainda? Tá, ele tá atrás de mim ainda. Matei. Loquinho, matei. Matei também. Boa, boa, galera. Já vai me protegendo. O único problema é que eu perdi meus itens todos numa vila cheia de Velocopi. Ah! Oi, Loquinho. Tu fica que me salva da tua gangue, rebelde. Loquinho. Ai, meu Deus do céu, velho. Ele não tá ouvindo o que eu tô falando. Me salva da tua gangue. Me salva. Calma, calma. Calma, eu ajudo. Já que ele é um imprestável, eu ajudo, Loquinho. Mano, tem um monte de Velocopi atrás de mim, velho. Eu nunca vi, mano. Eles tão me olhando que nem eu olho pra um baconzinho no hambúrguer. Olha lá, eles tão abrindo a boquinha, cheio de saliva, salivando pra eu pegar a vaquinha. Aí, Loquinho, Loquinho, morreu. Ai, mas morreu, mas tem outro atrás de mim. Não para de me seguir. Tego Morph. Eu tô mofado. Você quer que eu morfe de quê? Eu tô mofado. O meu bicho. Que bicho? No Endoraptor. O Endoraptor, hein? O Endoraptor. Eu não matei. Ele é uma mula. Ai, mas como é que eu vou pegar o Morph se ele matei o bicho? Ele é muito jumento. Aqui, Loquinho. Tô matando o Lula aqui pra você. Pega, pega aqui, pega aqui. Alguém avisa pra ele que tem que matar o bicho? Eu mesmo. Eu tô matando. Não, não precisa, não. Lógico que precisa. Cabeça de atum. Não, a machadada final, eu sei que dá aqui. A machadada final é o que eu dou. Aqui, a Blue, aqui, aqui. Vem, 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 vem. Eu tô sem espada, eu tô sem tudo. Dá pra você entender isso? Ele foi. Nossa senhora, não entende as coisas básicas da vida, velho. Eles estão brigando um com o outro. O que eles brigaram, dá pra você pegar. Liquinho, se eu for virar Velociraptor, eu vou escolher o Tufik do meu bando. Muito burro. Quem levanta a mão pra excluir o Tufik? Quem estiver insatisfeito com o meu pensamento, fale agora ou case para sempre. Excluir o quê? Eu te defendi se fosse você, você tinha morrido mais feio. Não, eu tinha morrido mais feio nada. Você ficou falando, mata aqui, Inderaptor. Nem tinha Inderaptor aí, depois falou. Mata a machadada final. Que machadada final se eu tô sem espada? Vou dar machadada na tua cabeça, só se for. Ué, era só um morrinho que você matava, eu já tava com pouca vida. Ah, cala a boca, cala a sua boca. Cadê o Jornal-se-Raptor? Cadê o Jornal-se-Raptor? O Jackson tá que nem eu ali, panguando. Olha lá, o Jackson tá de sapo ainda. Eu tô é travado, não dá pra me transformar. Só se transformar no animal animal. Eu sei, mas pode me transformar em qualquer animal, tem que sair do bug. A blusinha tá aqui. Cadê a blusinha? Ah, ela tá indo pra cima de mim. Sai. Ah, eu tenho pouca vida, sai. Sai. Nossa, quando eu dou um tapinha nela, ela abre a boquinha, tipo, com a linguagem lá de fora, mano. Hora de batir. Hora de batir. Oh, peguei. Peguei? Boa. Peguei, moleque. Agora eu vou me transformar numa blu e vou entrar no Raptor Squad. Ó, vocês estão diferentes agora que eu vi. Que da hora. Se você ainda não deixou o like, família, deixa agora, porque é muito importante. Estão preparados pra me transformar numa blu? Sabe que a blu é a membra, né? É a membra do... É a líder, vamos dizer assim. É a líder, aham. Dá de vela esse rapto, eu sou a Bru agora. Sou a Bru. Oi, Loquim, Loquim. Hã? Dá um abraço aqui agora, já que nós é da mesma gangue. Não, tô bem de boa, vou embora. Falou, falou. Tchau. Vamos, gangue. Bora acabar com o tutu. Ô, Loquim, lembra que você falou que é... Esse é o barulho da nossa gangue? Hã, fala, ô, Riquinho. Você falou que você revoltar contra o tutu. Bora acabar com o tutu. Não, querendo ou não, o Tufi, que é aquele cara... Tipo assim, na matilha de um lobo, por exemplo, sempre tem que ter aquele cara sem medo e o burro. Pra gente mandar ele atacar pro primeiro, entendeu? Sim, sim. Então ele é tipo... Ele tava indo e morrendo. Ele é o cara que é a cobaia. Ué, vou dar golpe de estado aqui no loco. Que isso, sou a Bru. A Bru é poderosa, fala. Lembra das três hienas do Rei Leão, que tinha uma que era a Bobô, né? Aham, tá ligado. É o Tufi, que é o Tufiquinho. Ô, você tá ligado que a Bru foi o único dinossauro que apareceu híbrido nos dois filmes. E ela meio que venceu os dois dinossauros híbridos. Na primeira batalha, com a ajuda do T-Rex, com a ajuda do monossauro, venceu o Indominus Rex. E no segundo filme, ela sozinha conseguiu dar um pau no Indoraptor. Na manção. É mesmo? Exatamente. Quem viu o filme sabe do que eu tô falando. Bom, agora é só encontrar o próximo dinossauro pra gente virar, né? Pra gente evoluir dessa vez. Mas não vocês tão longe. Verdade. Ô, Jackson, deixa eu ver a sua corzinha. Hã? Ó, um azulzinho claro, gostei. Ah, o Jackson é bonitinho também. É um verde, né? É um verde de emeralda, sei lá. Vocês sabem qual de vocês são? Porque eu não lembro pelas cores. Eu também não. Eu sou a... Eu sou a... Esqueci. Eu acho que eu sou a... Ai, ele nem lembra, galera. Ele nem lembra. Ah, você é qual, Riquinho? Eu sou a Charlie. Você é qual, o Jackson? Tem cara de ser delta ou eco? Eu não lembro muito bem falar com o nome, eu preciso ser a delta. É? E acho que o Tufik é eco? Eu não sei, galera. Comenta aqui embaixo e a gente tá falando errado. Comenta assim, respectivamente, as cores. O laranja tal, o verdezinho ali, que é o... Jackson é tal... Ah, o que foi isso? Tem um Indoraptor aqui. Onde você tá? Onde você tá? Aqui, é seguindo reto. E é um branco ainda. Ai, seguindo reto. Seguindo reto pra co-direção. Ai, reto pra co-direção, Riquinho. Nossa, mas é mó difícil correr com o lance rápido, velho. É mesmo? Ó, que bonito. Só tem um, tem que tomar cuidado. Tem que decidir em quem que vai ficar. Eu vou ficar, já decidi. Eu sou o mestre da gangue. Sai, Tufik. Nossa, Tufik é aquele... Mano, Tufik é tipo o Scar do Rei Leão, né, mano? Ele quer dar golpe no Simba. De qualquer jeito. Ele tá indo pro Jackson, ele tá indo pro Jackson. Coitado do Jackson. Tô aproveitando, filho. Tô batendo a bundona dele. Eu tô vendo mais um aqui na frente. Eu vou pegar pra mim. Que isso, Nicodinho? Ai! Que o Jackson e o Tufik ficam sem. Eu e o Loki ficando com... Tô feliz. Ai, a gente faz a gangue do Indoraptor. Ó, matei. Matei. Boa, boa. Galera, agora eu peguei o Indoraptor. Vem aqui, galera. Tem dois. Vai lá, vai lá pegar. Agora eu vou me transformar no Indoraptor, galera. Nossa, sério, mano. Eu tô muito ansioso pra isso. Lembrando a todos, se você gosta desse estilo de vídeo, não esquece do like, não esquece de comentar outros temas aqui embaixo. Muito importante. Ah, o Loki faz coma, sei lá, dinossauro megazord pra evoluir. Ah, coma transformes e tal coisa. Enfim, você pode falar qualquer tema aí. Eu tava pensando em fazer um de King Kong, já que tá muito aí em alta. Vocês gostam de King Kong? King Kong é da hora, hein? O problema é que o mod do King Kong, King Kong tem muita vida. Não tem como comer o King Kong. Eu acho que o King Kong vai comer a gente. Mas tudo bem, galera. A gente pode tentar fazer algo do tipo King Kong, dourar. Enfim, vai aproveitar que tem um novo filme aí do King Kong vs Godzilla. Mas vamos lá. Vamos transformar no Indoraptor pra gente ver. Galera, já tô de Indoraptorzão preto bolado. Nossa! E ó, a gente consegue pular mó alta, hein? Isso é bom, hein? Isso é bom, filho. Ó, que da hora isso daqui, hein? É tipo um coelho, filho. Coelho poderoso. Ai, mas é um super coelho, galera. É, é um super coelhão. O único problema é, tipo, toda hora bugar nessas chunks, galera. Esse é o único problema. Mano, é um pouco da hora, mas ao mesmo tempo é meio chato quando você buga no bloco, né, ô Tufig? É meio chatinho. É meio chatinho. Porque, tipo assim, você fica bugadinho. Mas, ó, tem que pular certinho no bloquinho ali, ó. Pra funfar, ó. Ó. Bloquinho, isso aqui é top em pular altão, ó. Ó. Ó, tem outra vila ali. O galera, tem uns indôminos ali na frente. É mesmo? Deixa eu olhar. Eles estão brigando, provavelmente. Indôminos tretando. Ah, tem um monte de indôminos tretando ali na frente. Nossa, que da hora. Eita, prelo. O problema é chegar lá, né, galera? Mas vamos tentar. Vamos tentar. Pulando. Pulando e conseguindo. Pulando e conseguiram. Vamos lá. Cara, a impressão minha é esse Indoraptor bem maior que o Indôminos quase. Ok. Já sei o que a gente pode fazer. Quando eles se matam, a gente só clicar em cima da carcaça que já vem. Serão? Aham. Era isso que eu tinha falado pro louco naquela hora. Eu já tinha matado os Velocirápidos. Era só ele bater na carcaça. Não, quando eles se matam. O Riquinho tá certo, galerita. Deixa eu pegar. Bum. Calma. Ixi. Não, peraí. Olha pra mim. Quê? Eu tô em cima de um holograma, velho. Não sei nem como eu consegui fazer isso. Galera. Que forneira. Meu Deus do céu, mano. Eu sou o Indoraptor escarador. Bom, peguei. Agora vai ser a parte mais emocionante do vídeo. Vou me transformar em um Indominus Rex. O poderoso. Pra mim, o Indominus, na minha opinião, é bem mais forte que o Indoraptor. Comenta aqui embaixo se você acha que o Indominus é uma treta contra o Indoraptor perderia. Eu acho que ele ganharia facilmente, mano. O Indoraptor é bem mais fraquinho, bem menor. Pode ser um pouquinho mais inteligente, mas o Indominus tinha mais habilidade de camuflar e tudo mais. Então, acho que o Indominus ganharia sem dúvidas. Agora sim, está bonito, bom, tudo bem legal. Fala tudo, Ficão. Fala tudo. E aí, louquinho. Agora está todo. Olha que bicho bonitão, bonito. Ó, se eu fosse o Indominus, eu ia querer ser chamado de Chococheca. Ah, é o mais poderoso, hein. Chococheca é o mais top. É o mais top do rolê, velho. Sabe qual que eu queria ser o nome? Ah, ai, o que que está me batendo? Mano, uma cabra. A cabra está me batendo. Ó a cabra. Tá louca? Tá louca, mulher. Quer que eu chamo a Chococheca aqui? Quê? Quer que eu chamo a Chococheca aqui? Como é que ela vai aparecer aí? Latindo, Chococheca? Bom, galera, para quem não sabe, a Chococheca é uma cachorrinha do Tufique e por isso que ele fez essa piadinha. Então, aplausos para ele, aplausos para ele. É, a Chococheca. Gostei desse aplauso aí, quase bugando o microfone. Ficou excelente esse aplauso. É que foi muito rápido. Quem que bateu esse microfone aí? Foi você, Jackson? Foi Riquinho. Não, foi o Tufique. Eu não. Um jogando para o outro? Um jogando para o outro? Eu não vi. Ah, eles são demais, eles são demais. Mas falando sério agora, galera. Se fosse para escolher um dinossauro para vocês se transformassem e ser na vida real, na época, vamos supor que vocês voltassem ao tempo e vivessem naquela época, qual dinossauro vocês iam querer entrar no corpo? A gente tem a nossa mentalidade, tá ligado? A gente sabendo que tem humano, a gente sabendo que a gente veio do futuro. Tipo assim, a gente caiu lá e entrou no corpo do bicho, tá ligado? Mais ou menos essa é a ideia que eu quero passar. Megalodon? Eu falei dinossauro, Anta. Ô, Loki. Hã? Ó, pensa comigo. Eu seria um indômino dos mesmos, por conta que ele é um dinossauro. Mas o indômino nunca existiu. Não, mas suponha que ele existe. Não, mas aí... Mas a gente tá falando de existiu. Voltar no passado, se transformar no bicho que existiu, para se camuflar. Tipo os Transformers. Lembra que os Transformers chegaram aqui na Terra e viraram um carro? Para fingir que são humanos? Imagina que você tem que voltar para o passado e se camuflar. Qual espécie que iria se camuflar? Eu me transformaria num gigantossauro. Mas nem existe esse animal. É o Indominus, Indominus. Não, tem... Eu acabei de falar. Indoraptor. É gigante. Não, o Indoraptor também é híbrido. E é gigantossauro. É o T-Rex, então. Pronto. Pelo amor de Deus. Qual que eu seria? A nova espécie. A Carcharodontossauro. Mano, eu acho... Eu acho que eu escolheria um dinossauro rápido e pequeno. Veloce e rápido. Veloce e rápido. Vuta rápido. Porque os grandes, eles só se ferram também se você parar e pensar, mano. Tipo, eles têm toda a força deles e tudo mais. Isso é óbvio. Mas imagina, mano. Um T-Rex, por exemplo, ficar com um problema no joelho. Como é que ele vai levantar pro resto da vida dele? Ele não tem nem quatro braços. Tem dois bracinhos? Ele vai ficar no chão. Mas pensa comigo, Loki. Sendo um dinossauro grande, os outros predadores não iriam atrás de mim porque eu daria respeito a eles. Mas calma aí, imagina você sendo um T-Rex com o joelho quebrado. Não podendo levantar. Você ia morrer de um jeito muito ruim, mano. Os bichinhos pequenos iam ficar só te mordendo assim. Iam apodrecer. Não, não. Eles iam ficar só te mordendo. Tipo o Ubu pegando carniça. Ia vir te dar um golpe. Aí tu não ia conseguir pegar ele. Ele ia vir te dar um golpe. Tu ia morrer aos poucos, mano. Pra mim é bem pior isso. É verdade. Por esse lado tá correto. É, exatamente. Então tipo assim, galera. Comenta aqui embaixo também qual é a sua opinião. Viramos aqui todos os dinossauros híbridos. Desde a Raptor Squad até o Poderoso e Diganíssimo Indominus Rex. Se você viu o vídeo até agora, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu vou indo nessa. Um grande abraço a todos. Beijo da folha e tchau. 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 É nóis. Falou.